Fala galera, Halisco trazendo mais um vídeo de Tarkov pra vocês E no vídeo de hoje vou mostrar uma rota de farm na Interchange Que você faz em 10 minutos e consegue extrair com muito item Parecido com o vídeo anterior que eu fiz sobre farm na reserva Primeiro eu vou fazer a raid no modo offline Pra mostrar pra vocês aonde dropam os itens e aonde extrair E depois no fim do vídeo eu vou mostrar o resultado de 5 raids que eu fiz no online Pra vocês terem uma ideia da quantidade de dinheiro que dá pra fazer Então bora pro vídeo Já estamos logados aqui na Interchange Estamos aqui nos fundos da Oli, na extração da Emmercon Vamos começar luteando os fundos da Oli Toma cuidado, sempre que estiver aproximando dessa rampa Tem alguns escadas que ficam perto dessa guarita Vamos pular nesses pallets de madeira aqui Eu recomendo sempre trazer uma lanterna Porque o mapa é bem escuro, então as vezes fica um pouco difícil de enxergar os itens Aqui nos fundos da Oli a gente vai procurar gasolina, filtro de água e mangueira São os itens que valem mais dinheiro A mangueira agora não tá valendo tanto porque já passou bastante tempo do wipe Mas no começo do wipe ela vale muito dinheiro e você acha bastante aqui nessas prateleiras Aqui dá pra bateria de carro também nessas prateleiras Só que a gente não vai se concentrar nela agora Vamos picar aqui pro fundo, sempre dá uma olhada nessas prateleiras Dá pra filtro de água, gasolina Esse tubo aqui não vale tanto dinheiro Mas você pode ir pegando tudo e conforme for achando itens mais caros Vai dispensando os mais baratos Aqui nessa prateleira também bateria de carro Aqui nessas prateleiras também dá pra bastante mangueira Propano também é um item que dropa Caixas de prego Todos esses itens você pode levar que vale bastante dinheiro Um filtro de água Olhada bem de perto que as vezes o item aparece só quando você chega perto da prateleira Olhada em todas Lembrando que a gente tá numa raid offline e tem uma chance menor de dropar itens Agora vamos pras lojas de eletrônico aqui na frente da olho Vamos primeiro subir a escada, dar uma olhada lá em cima Aqui é uma área bem conturbada, você sempre vai achar bastante player aqui Então toma bastante cuidado Aqui nessa loja você vai encontrar toda sorte de itens eletrônicos Mas principalmente placas de vídeo e tetris Telefone quebrado LCD quebrado não vale a pena Curadeira também não vale tanto a pena levar Aqui nessas prateleiras sempre ficam alguns itens escondidos As vezes ficam alguns itens escondidos Aí você anda na direção da prateleira e você consegue dar essa escaladinha Depois ele vai descendo devagarinho Placa de vídeo E um tetris Vamos descer então Aqui bem do lado da escada tem a Teixo também que é outra loja de eletrônico Vamos olhar em todas as prateleiras Vai encontrar bastante fio, lâmpada também Coisas que valem dinheiro, vale a pena você levar no começo do wipe Mas de novo, os principais são placa de vídeo e tetris Memória RAM também, vale em torno de 30 mil, se eu não estou enganado Vamos continuando aqui, agora para Rasmussen, outra loja de eletrônico Mesma coisa, só que aqui você acha bastante cabo militar Golden Fone Olhadinha com calma em todas as prateleiras Aqui atrás desse balcão também, dropa um item eletrônico ali no cantinho Tem que dar uma olhada E aqui para desviar do Kila O Kila geralmente ele está ali naquela meiuca ali, né Para a gente desviar dele, a gente vai passar aqui por trás Sempre dá uma olhadinha também aqui dentro da loja do tanque, nessa portinha Aqui, às vezes dropa pólvora Nessa prateleira também E aqui você vai encontrar gold chain Tanto no sofá quanto na cama Aqui dentro dessa loja pouca gente olha Tem bastante itens, attachments de arma, mira, silenciador Em cima das caixas, das prateleiras E tem um respawn de item raro aqui Eu já cheguei a achar bitcoin Mas você vai achar gold chain aqui dentro dessas prateleiras Vamos voltar Agora vamos ver outra loja de eletrônicos É uma loja que fica aqui na frente da Mantis Sempre prestando atenção nas placas de vídeo e nos tetris Agora vamos dar uma olhadinha na Mantis, tem dois respawns de led x aqui Uma nessa prateleira E outro aqui em cima dessa mesa Aqui nessa sala também você vai encontrar gold chain nas prateleiras Agora vamos olhar duas lojas que pouca gente visita E tem chance de dropar bastante coisa boa Essa lojinha aqui é a primeira Aqui dropa bastante item de hideout, gasolina, filtro de água Gasolina ali E essa loja aqui que pode dropar led x, placa de vídeo e tetris Pode entrar tanto por aqui ou pela porta principal também Aqui em cima dessa mesinha dropa led x E aqui nessa prateleira tetris, placa de vídeo, itens eletrônicos em geral Agora a gente já pode ir no sentido extração Aqui no caminho sempre dá uma olhada em cima dessa caixa Dropa alguns itens, attachment de arma, mira, silenciador Aumentar por essa portinha aqui desse banheiro Passar aqui pelo caixa eletrônico Sempre dá uma olhada nessas barracas Pode dropar gold chain, relógio de madeira E aqui atrás tem um respawn de chave da Kiba Sempre dá uma olhada também Vale bastante dinheiro Vamos sair agora aqui pelos fundos do mercado Aqui tem uma caixa de granada né, sempre bom dar uma olhadinha Vamos descer aqui por esse atalho A gente vai sair lá no estacionamento, no subsolo Aqui tem outra caixa de granada Vale a pena sempre dar uma olhadinha E vamos direto pra extração agora Aqui na esquerda aqui no estacionamento Indo pra parte externa do shopping Vamos virar a esquerda aqui nesse sandbag A extração fica atrás desses containers O único requisito é que você não pode estar usando mochila Então o recomendado é que você use o maior veste tático A maior veste tática que você tiver Pra carregar os seus itens Já estamos de volta aqui no lobby E como eu tinha dito pra vocês Vou mostrar agora o resultado de 5 highlights que eu fiz no online E olha só a quantidade de item que a gente conseguiu extrair Eu fiz as contas e a gente conseguiu extrair aproximadamente 13 milhões de rubros com os valores atuais do Filimarket Lembrando que varia bastante o começo do wipe, o final do wipe Mas nos valores atuais a gente conseguiu aproximadamente 3 milhões de rubros Então é isso galera, o vídeo de hoje fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que ajude vocês aí a farmar bastante dinheiro Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Então é isso galera, muito obrigado Fiquem com Deus e até o próximo vídeo